E aqui estou eu de volta com a mesma blusa de moletom de ontem. Ai gente, aqui eu pego a blusa e eu enfio na mala da ginástica e assim vai. Mas tudo bem, né? Se até Kate Middleton repete roupa, quanto mais eu. Não tem problema, né? Então tá bom. O que eu queria falar pra vocês hoje é uma coisa que eu reparei. Que nós mulheres, a gente tem a tendência de desculpar o homem. A gente desculpa tudo aquilo que eles fazem. A gente cria desculpas pra tudo. E, em contrapartida, a gente acaba se culpando por tudo. Não é? Pode reparar. Principalmente naquela fase da conquista, aquele começo ainda, que tá naquela coisa vai e não vai. Aquela coisa meio nebulosa. Não sei se vai dar namoro, se não vai. Aí o cara vai e comete uma falta de respeito. Ou fala alguma coisa, ou não age legal. A tendência da mulherada é uma vozinha falar assim, ah, mas tá tudo muito no começo ainda. Eu não tinha que deixar eles se envolver mais. Só que vocês já estão saindo há dois, três, quatro, cinco meses. Então, eu acredito o seguinte, que a negociação de um relacionamento é feita, é uma negociação silenciosa. E ela é feita muito no comecinho. Então, o que acontece? Tem um ditado que diz que onde passa um boi, passa uma boiada. Então, significa que não existe meio desrespeito. Ou ele te respeita, ou ele não te respeita. Ou ele te vê como uma mulher pra namorar e casar, ou ele vê você como mais uma. E hoje em dia, o que mais tem é mais uma, entre aspas. Os homens, eles estão se acostumando negativamente a tratar todas as mulheres iguais. Então, todas as mulheres, pra eles, é mais uma. E você, se você quiser se diferenciar, você tem que realmente se comportar de uma forma diferente. E o que é se comportar de uma forma diferente? É não permitir certas coisas. Principalmente aquilo que ele tá acostumado. Então, se ele tá acostumado, por exemplo, a sair com a mulherada e depois dar um perdido. Ou dar uma por cima, se achando gostosão. Sabe uma frase que eu odeio? Eu tenho uma menina de São Paulo que eu gosto muito. Ela vai saber que é pra ela isso. Quando ele fala assim, ah, eu não posso te prometer nada. Não dá vontade, gente, de pegar um sabugo? É isso mesmo que você pensou. Não posso te prometer nada. Quem tá pensando que ele é quem pra falar isso? Como se você estivesse de joelhos, pedindo, pelo amor de Deus, saia comigo. Ai, que ódio. Que raiva. Ou seja, é o tipo de homem que tá se achando. Porque provavelmente ele até hoje não pegou uma mulher do seu naipe. E aí pega, o cara fica se achando. Uá! Então, esse é um que merece uma puxadinha de tapete. Bem dada. Um chute na canela bem dado. Sabe? Porque se ele acha que ele vai tratar você como ele tá acostumado a tratar todas, ele precisa ter consciência que ele tá cometendo um grande equívoco. Grotesco, de preferência. Ele tem que saber isso. Como? Xingando, brigando, mandando mil mensagens? Não. Mas na hora que ele vier te procurar, você tem que se posicionar assim. Você tem que falar. De uma forma calma, de uma forma tranquila, de uma forma serena. Porque senão fica parecendo com uma cobrança. Ai, Fernanda, você fala que a gente não pode cobrar. Uma coisa é cobrar. É botar o cabra contra a parede e falar, você não vai sair comigo. Por que você não saiu comigo esse final de semana? Por que você sumiu? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Isso é uma coisa. Outra coisa é você se posicionar. O posicionamento não tem nada a ver com cobrança. Não tem nada a ver com o outro. Tem a ver com você para com você. Aquilo que você quer para você é totalmente diferente. E também produz um resultado totalmente diferente do que a cobrança. A cobrança, na hora que você cobra, o homem, na hora, dispara um alarmezinho na cabeça dele e fala assim, corre, corre que ela quer me prender, corre, corre. O posicionamento é diferente. O posicionamento, ele olha para uma mulher e fala assim, essa tem valor. Essa não é trouxa. Essa não me deixa fazer aquilo que eu estou acostumado. Por quê? Porque essa é diferente. Entenderam? É ali o pulo do gato. É ali. É ali. A dosagem é ali. É na forma como você se posiciona. E é isso que faz toda a diferença. Pensa nisso. Um beijo para vocês. Um ótimo final de semana a todas e a todos. E até segunda. Um beijo para você. Ah信ita. Um beijo para você.